Se provavelmente viu o vídeo desses dois, eles viralizaram após esse vídeo que seria um chá de revelação. No vídeo diz que ela tem 61 anos e ele 21 anos, apesar da gravidez ser algo meio que impossível de acontecer. Mesmo assim, nos comentários, muita gente ficaram na dúvida. Inclusive, a própria senhora aparece comentando sobre a suposta gravidez. O suposto casal sustenta a gravidez a todo custo, promovendo até passeios românticos. Mas, na verdade, os dois são criadores de conteúdos de humor na internet. O rapaz, como por exemplo, tem vários personagens. Meses atrás, o mesmo rapaz postou que estava namorando e causou até dúvida nos seus seguidores. A senhora postou meses atrás essa foto dizendo que estava solteira. Eles sustentam a história como se fosse real, mas é evidente que é uma brincadeira e que acabou se tornando uma jogada de marketing para viralizar. Pelo visto, funcionou. Eu não aguento aqui, muito enjoo, gastura, mas tá, meu Deus do céu, Deus. Tem muita gente me julgando, né? Mas o amor é lindo. Ele se apaixonou e eu me apaixonei por ele. E deu aquela beliscada e acertou na veia. E você, o que você acha dessa possível gravidez aos 61 anos? Qual é a sua opinião? Deixe o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!